Pelo menos sete capitais dos 27 estados brasileiros, incluindo grandes cidades como Belo Horizonte e Porto Alegre, interromperam a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac por falta do imunizante, o mais utilizado no país. Dados da Confederação Nacional de Municípios revelam que 30% das cidades do país ficaram sem estoque na semana passada para a segunda dose. No domingo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admitiu que a situação se deve a uma decisão equivocada do antecessor, o general Eduardo Pazuello, que deixou o cargo em meados de março. Em fevereiro, Pazuello recomendou que estados e municípios aproveitassem as reservas destinadas à segunda dose com o objetivo de acelerar a vacinação. O então ministro contou com a entrega de mais doses, que foram adiadas principalmente por dificuldades na importação dos princípios ativos do imunizante. Até o momento, de acordo com o vacinômetro do Ministério da Saúde, foram aplicadas 43,5 milhões de doses, sendo 29,6 milhões da primeira e 13,9 milhões da segunda dose. Segundo a pasta, 408.622 pessoas morreram por covid no país e 14.779.529 testes positivos para a doença foram realizados. Nas últimas 24 horas, foram 983 óbitos e 24.619 contágios.